Várias opções para você decorar na sua casa com tapetes, com persianas. Aqui você tem tudo isso na Decor Ambiente, certo Ana? Além da linha, toda a linha de piso laminado, Duraflor, Pego, novo piso. Tapetes importados, medidas especiais e claro que você que está procurando uma super oferta, dá só uma olhada aqui ó, são alguns modelos que você encontra nessa semana. Esse é um tapete egípcio, modelo Galaxy e Tiffany, medida 1,60 por 2,35, preço normal, 357. 35% de desconto, vai sair R$ 232 a peça. Pronto, não tem mais desculpa, você vai comprar um super tapete como esse com preço bem legal. Agora, mostra mais da loja, mostra mais a variedade que você encontra. Mantas, vamos dar um visual em cima aí no sofá? Isto, mantas para sofá, 100% algodão, dupla face, medida 1,10 por 1,60 ou matex a peça R$ 29,00. A peça R$ 29,00, compra uma de cada cor, gente, vai sempre mudando a manta, dá de presente. Ó, tem também tapetes também especiais para você que está procurando tudo isso. E no chão aqui, que modelo é esse? Esse também é um tapete egípcio, modelo Gabê, medida 1,20 por 1,80, preço normal, R$ 309. Na promoção, com 30 de desconto, vai sair R$ 216. R$ 216 o que? A peça? A peça. Uau, que bacana essa promoção. E você tem toda a linha para decorar com muito bom gosto da decora ambiente. Bom, fica no Lar Center. Piso térreo, loja 232, do telefone 6222-3121, funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, feriados e domingos, das 12h às 19h. Venha conhecer o decoramento que você vai encontrar de tudo, para deixar a sua casa assim, ó, muito mais bonita. Venha conhecer. Vem conhecer.